Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de Júpiter em peixes. Júpiter vai entrar em peixes no dia 13 de abril de 2022 às 7h20 da manhã. E esse tema eu quero deixar bem claro, a gente sempre tem que dar mil explicações para que ninguém entenda de uma maneira diferente. Já vieram me perguntar várias vezes, existem nakshatras que são só coisa boa, só coisa ruim? Não, não existem, não existem esses nakshatras. Todos os nakshatras são apenas energias, tá? E a gente faz o que bem entender com essas energias. É a mesma coisa de água, a água ela faz um bem danado, né? Mas toma 5 litros de água num dia, talvez não te faça bem. Então, absolutamente tudo tem prós e contras. É uma questão da situação, de você ver o que faz bem para você naquele momento ou não, de como você usa essas energias. Então, o que eu vou falar aqui, eu não estou enviesando absolutamente nada desta análise, tá? Eu fiz um vídeo sobre o Putin, já vieram falar que eu estava falando mal dele. Não estou falando mal, eu não estou falando nada. Eu estou fazendo uma análise fria, que é o que a gente deveria aprender a fazer. Quando você está analisando alguma coisa, antes de concluir e tomar um partido, você tem que analisar friamente e profundamente a situação. E é isso que a gente faz aqui, porque senão a gente não aprende astrologia. E não aprende nada na vida, né gente? Se a gente ouve A e já começa a se estressar, o que a gente aprende na vida? Nada. A análise é o oposto disso, certo? Então, o que eu vou falar é Júpiter entrando em peixes. Quando a gente fala de Védica, a gente está falando, na verdade, Júpiter, ele já está em curva abadrapada. Mas quando ele vai para a energia de peixes, isso aqui se intensifica. E ele vai ficar muito tempo na energia de utara abadrapada. Ele vai ficar em peixes, no total, de 13 de abril até o dia 21 de abril de 2023. Então, Júpiter sempre vai ficar ali numa posição mais ou menos um ano. Ele vai retrogradar, depois ele volta. Então, o ano passado até ele voltou para Capricórnio, depois voltou para Aquário. Esse ano não, ele vai retrogradar em peixes mesmo, em utara abadrapada. Então, ele vai ficar muito nessa energia. Por isso que vai trazer um grande impacto sobre os temas de utara abadrapada. Ele vai retrogradar em utara abadrapada de 29 de abril a 24 de fevereiro de 2023. Então, de 29 de abril de 22 a 24 de fevereiro de 2023, ele vai ficar em utara abadrapada. Do que eu fui pesquisar das outras épocas em que ele esteve nesta posição, a gente sempre vê uma questão revolucionária. Então, assim, independente se você concorda ou não com essas questões, é o que acontece. Simplesmente, é um fato o que acontece e o que aconteceu muitas outras vezes. Então, a gente está falando de um Nakshatra que tem a energia de Shiva, é um avatar de Shiva, a Hirpudnya, é um avatar de Shiva. Também associado à Nantachesha, que é aquela Naga infinita, que sustenta o mundo e também acaba carregando Vishnu nas costas. Então, a gente está falando de uma energia que lida com um pós-morte, tá? É uma energia que lida, assim, o que que sobrevive, o que que fica depois de uma grande destruição. Que faz total sentido com o que a gente está vivendo agora. Uma época ali de conflitos, né, que tendem a continuar. E aí, depois que teve toda uma situação de tensão, o que que vai sobreviver? O que que vai ficar? Tá. Quando eu fui olhar no passado, os grandes acontecimentos da história para esse trânsito de Júpiter em Otára Badrapada, em questão social, esses acontecimentos, eles envolvem uma disputa de ideal comunista e ideal capitalista. Então, eu sei que muitos teóricos e historiadores vão dizer que nunca nem existiu um país completamente comunista por conta da fortaleza de um Estado, por conta de quão forte é o Estado nesses países considerados comunistas hoje. Mas outras pessoas vão dizer que sim, que é, que são países comunistas. Mas, enfim, existem teorias de que nem nunca existiu puramente ali um país comunista. Por conta de uma presença forte de algo que acaba flertando com uma também ditadura. O que faz sentido com o que? Depois que a gente tem o trânsito de Júpiter em Peixes, ele entra em Áries. Júpiter em Áries é o ditador, ele é a posição dos ditadores. Não estou falando, não depende da orientação política e econômica da pessoa ditadora. Mas, quando existe o trânsito de Júpiter em Áries, grandes pessoas que têm um perfil mais de serem positivas acabam ascendendo ao poder. Diferente do período dele em Peixes, que acaba fazendo com que toda a estrutura social seja, receba uma tentativa de uma revolução. Também não estou dizendo que é uma tentativa feliz, que é uma tentativa que acaba acontecendo. Então, assim, o Tara Madrapada, muita gente fala que alguns nakshatras só têm coisa boa. Esse nakshatra não só tem coisa boa, não. Mesmo que tenha ali uma deidade que é considerada bastante pura pela mitologia, uma naga que não se deixa vencer pela sedução das sarpas, que escolhe se isolar dessa parte mais de compartilhar riquezas, que as sarpas acabam gostando muito, as nagas. Então, por mais que tenha um caráter de algo que é assim, aquela pessoa que é estranha, esquisita, excluída, traz em o Tara Madrapada, quando você coloca isso no Júpiter, é simplesmente um momento, durante um ano, quase, durante muito tempo, entre Purva e o Tara, que são bem parecidos. E aí, depois, em Erebate, já vai trocando, vai mudando, até chegar em Áries, que eu já falei que é a postura do ditador. Então, quando o Júpiter entrar em Áries, a gente vai beber muito dos ensinamentos dos militares, ou dos ensinamentos ali, mesmo que a gente não concorde, mesmo que se você é uma pessoa que tem muita energia de estima no seu mapa, talvez você se alinhe mais com um perfil mais rebelde, um perfil mais da revolução, um perfil mais fim de hierarquia, a ideia de querer o fim das classes sociais, talvez você se alinhe mais com esses ideais. Mas pessoas que costumam ter muitas energias de nakshatras, que não são orientados para a revolução, podem gostar muito de receber orientações que são desse tipo, especialmente pessoas que têm muitas coisas em áreas. vejo muitos mapas de políticos que tiveram, políticos não simplesmente que gostam de política, políticos que realmente tiveram uma ânsia pelo poder. Tem um grande acúmulo em Áries, por exemplo, Getúlio Vargas. Então, assim, você tem que separar a energia que você recebe do que você pensa, da sua orientação totalmente, porque onde você cresce, o que você aprendeu, onde você estudou, o que você viu, o seu recorte da realidade, ele vai contribuir muito para a sua orientação política e econômica. Agora, a energia em si de Uttara Madrapada, ela é sobre pequenas ou grandes revoluções ou tentativas de pessoas mais revolucionárias de ascenderem ao poder. Aí você pode dizer, porque eu vou dar alguns exemplos aqui que você vai dizer, mas essas pessoas não são revolucionárias, mas elas fazem parte de um discurso que se enquadra mais no revolucionário do que naquela ideia de direita. Então, mesmo que você diga, mesmo que você pense, não, é tudo igual, tudo bem. Só que tem uma, a gente consegue classificar minimamente um pouco mais para a esquerda ou mais para a direita as coisas. E a grande questão é que um Júpiter em Uttara Madrapada fala muito sobre alguns conflitos entre, basicamente, direita e esquerda. É lógico que as discussões são complexas e tem muita coisa aí dentro disso, conceitos que se misturam, linhas que fazem, que acabam se mesclando, se misturando, e que é difícil de classificar, isso é isso, isso é aquilo, para isso que servem os grandes historiadores, os grandes teóricos, os cientistas políticos. Eu só vou trazer a energia do Nakshata. O Uttara Madrapada fala essencialmente. Júpiter em Uttara Madrapada vai exaltar todas as pessoas que têm uma postura mais estranha na vida, gauche na vida, de esquerda. Vai exaltar pessoas que vão desejar uma morte, um renascimento. Vai exaltar pessoas que, em linhas gerais, em períodos ali em que, de repente, um pensamento mais estreito, mais direto, mais organizado, mais ali do status quo. Essas pessoas não brilham tanto. Durante esses trânsitos de Uttara Madrapada no Júpiter, essas pessoas são mais ouvidas. Então, por exemplo, a astrologia é uma coisa bem exaltada nesses trânsitos. A astrologia, tudo aquilo que não é cientificamente ali, tudo aquilo que não tem uma comprovação científica para muita gente, acaba tendo voz. Por quê? Porque a gente está falando de uma energia de Shiva, a gente está falando de uma energia que é mais disruptiva. Então, mesmo que você seja uma pessoa que é super de direita, mas, de repente, você é uma pessoa super voltada para a astrologia védica, esse seu lado da astrologia vai florescer durante esse período. e a gente vai ter acesso muito mais a aprender com essas situações místicas ou, pelo menos, revolucionárias. A gente vai pensar sobre isso, vai ver esses temas. Eles já estão acontecendo, já está em curva, já está iniciando essa energia aqui, mas vai ficar mais intenso. Então, e outra, o Tarabhadrapada é o nakshatra mais intenso que tem no céu. é o nakshatra muito difícil. Às vezes, eu sei que tem gente que quer ver a lua em o Tarabhadrapada já, então já tem uma palhinha. Às vezes, a pessoa que tem lua em o Tarabhadrapada, a cabeça dela pode ir tão fundo nas coisas que acaba perdendo a âncora. Então, são pessoas muito intensas. Uma lua em o Tarabhadrapada é quase como uma lua, é talvez um pouco mais profunda do que uma lua em escorpião, nesse sentido de, às vezes, ir muito ao fundo e depois, como é que eu volto? Como é que eu volto para a realidade? Ou como é que eu volto desse mergulho aqui que eu fiz que eu não estou entendendo mais nada? Então, vai tão fundo, tão fundo, tão fundo que sai da realidade. Mas sair da realidade nem sempre é enlouquecer. Às vezes, sair da realidade é se conectar totalmente com a espiritualidade. Às vezes, sair da realidade é viver muito de uma intuição, viver muito em outra... Essa ideia de uma conexão com outra dimensão. Então, todos os temas que têm a ver com outras dimensões, muito a cultura mais do Oriente, tudo que for para nós aqui do Ocidente chocante vai ficar em alta nesse momento. Pessoas que têm já no mapa um Júpiter e um Tarabhadrapada aprendem de uma forma que é considerada estranha, esquisita, excêntrica. Excêntrica, essa é a palavra que eu tinha na minha cabeça. Então, eu já vi desde grandes pessoas mesmo ali que precisam de uma orientação, que estão... precisam... Eu comentei, né? O último czar lá da Rússia, ele se consultava com o Rasputin, ele e a mulher dele. E ele tem o Júpiter e o Tarabhadrapada. E se vocês forem observar lá o Rasputin, é uma figura excêntrica. Super... Teme, eu mesma tenho um pouco de medo de olhar para a foto dele. Então... E olha que eu tenho a presença desse Nakhshatra na minha vida. Extremamente forte. Então, assim... Não estou falando que o excêntrico é ruim. Como eu disse antes, às vezes é positivo você pegar uma energia de áreas que vai dar ordem, você vai botar em ordem e falar, ó, faz isso, faz aquilo porque você está meio perdido. E às vezes é super positivo você falar, vamos desconstruir isso daqui porque já está estrito demais, já não temos mais liberdade. Então... Né? Esse é o ponto. Esse é um grande ponto entre peixes e áreas. Muitas coisas profundas acontecem, né? É o caminho todo ali do zodíaco que a gente está percorrendo. Então, pensando que o Júpiter em peixes ele já viveu todo um ciclo e ele vai querer revolucionar esse ciclo. E toda vez que a gente tem um fim de alguma coisa eu vou dar um exemplo especialmente porque, por exemplo... É... Deixa eu pegar a data aqui. Em 1998 a gente teve ali uma crise na Rússia. Tá? Então, o Boris Yeltsin ele acabou ficando encarregado de fazer essa passagem aí de realizar algumas privatizações investimentos capitalistas né? De trazer investimentos capitalistas do Ocidente e com isso algumas oligarquias foram formadas. Teve uma grande crise lá na Rússia. E aí, logo depois quem que vem? O Putin. Ele vem assumir ele coloca a ordem na casa. Tá? Então... E ele já vai assumir com Júpiter em Áries. Então... É... Sempre depois... Você vê que... O que aconteceu? É... Com aquele Júpiter em peixes nessa época da crise o capitalismo ali ele não foi muito bem integrado porque não é a energia mais favorável pro capitalismo o tarabadrapada não é a energia mais favorável pro capitalismo. Tá? Então... Por isso que às vezes as pessoas que tem muito tarabadrapada no mapa elas têm uma dificuldade já pesquisei várias celebridades com essa energia são pessoas que aparecem pouco são pessoas que se colocam ali na frente depois somem o que não é muito compatível com aquelas energias mais de leão que sabem se colocar bastante é lógico que se o seu mapa for bem equilibrado tudo bem mas é uma energia que não é tão compatível com aquela coisa com papel mais agressivo mais de competição que é uma coisa bem ariana e que segue essa energia de peixes então depois dessa confusão ali do Júpiter em peixes a gente entra no Júpiter em áreas o Putin assumiu ali né em 99 então pra colocar uma ordem pra mandar às vezes a gente tem que ter uma pessoa que fala pra gente imagina duas pessoas que não sabem o que fazer juntas essas duas pessoas elas não vão fazer nada porque ai eu não sei o que eu quero também não sei o que eu quero também não sei o que eu quero isso é peixes aí vem a pessoa do Aries e fala você vai fazer isso vai fazer aquilo vai fazer aquilo uma grande concentração em áreas cria o que? um mini ditador ou um grande ditador porque a pessoa vai querer sempre dizer o que ou quando fazer tá já peixe já vai ser aquela energia de ai tá bom eu quero isso mas se você quiser outra coisa pode ser também eu quero revolucionar mas ao mesmo tempo eu sei destruir mas eu não sei se eu sei edificar de novo então em linha geral só pra resumir é claro que é bem mais complexo complexo que isso mas o Júpiter em Outora Madrapada traz muita revolução traz muita morte e consequentemente renascimento como todo fim de ciclo é mais ou menos como se fosse o Shiva na dança da morte dele tá então como todo fim de ciclo depois de um Júpiter Júpiter em Peixes né quando a gente for lá pro ano que vem no final de abril vai vir uma era mais determinadora do que a gente vai ter que fazer ou não vai vir uma coisa mais é de lei e de lei e ordem do que um Júpiter em Peixes todo esse momento de Júpiter em Peixes vai ser muito favorável pras grandes experiências de transcendência o mundo tântrico é pra que as pessoas tenham experiências fora do corpo experiências todas as experiências é que eu diria assim esotéricas ou de que saem mesmo que já estão ali no fim do ciclo né as pessoas vão ter em linhas gerais todo mundo porque é um é uma coisa bem coletiva todo mundo vai sentir isso de uma forma ou de outra algumas pessoas vão ficar bem confortáveis porque se dão bem com essa energia e outras pessoas já ficarão um pouco desconfortáveis porque gostam de ter o controle tá e o tarabadrapada acaba é é algo assim onde você tem o controle você deixa de ter onde você tem ego você deixa de ter onde você de repente ali achou que pudesse ter uma vantagem em algo você não vai ter então pessoas que são muito excluídas também que foram muito excluídas terão um momento aqui de glória todo mundo tem absolutamente todo mundo passa por todas as esferas se você achar que só uma pessoa é favorecida não todo mundo vive ciclos todo mundo vive ciclos às vezes a gente associa simplesmente ser favorecido a ter dinheiro e aí o que a gente fica vendo em aparência é diferente né o que a gente acha ali ver imagens de algumas pessoas de um jeito ou de outro a gente pensa nossa a pessoa é super favorecida super feliz e não é todo mundo vive todos os trânsitos todo mundo tem momentos de fracassos e de glórias e aqui o Júpiter em o Tarabagrapada ele acaba levantando muitas pessoas que são excêntricas que normalmente não vem à tona porque nem gostam de vir à tona nem gostam de falar esse trânsito acaba fazendo com que essas pessoas se coloquem mais ou que os holofotes estejam mais nessas pessoas então nós vamos aprender muito sobre experiências tântricas e tanto que eu estou falando não é essa questão de cunho sexual tá não estou falando disso eu estou falando de algo que é mais revolucionário mesmo dentro da cultura védica de algo que é que não é justamente da norma por isso que o Shiver é tão bem apreciado nesse lado da rebeldia que não é a norma lembra o Shiver é aquele deus que anda que anda vestido de uma maneira muito simples que muitas vezes não é convidado para as festas mas ele tem o grande poder porque ele tem o grande poder da destruição e todo mundo teme o que? a morte então Júpiter em o Tarabagrapada pode trazer um pouco de medo com relação a morte de uma maneira coletiva traz experiências como eu falei muito profundas transcendentais vai fazer com que a gente se consulte com aquelas pessoas excêntricas vai fazer com que aquelas pessoas vai fazer assim para quem já tem Vênus em o Tarabagrapada pode trazer um casamento pode fazer com que você justamente enxergue essas energias de uma maneira melhor e aí Vênus ali em cima desculpa Júpiter em cima de Vênus do seu planeta Vênus natal pode te trazer uma fase de casamento ou uma grande fase de um compromisso bem grande com relação aos estudos mais formais mesmo a ideia de fazer um estudo acadêmico e que passe pelas ciências sociais de alguma forma ou que passe por ciências que tenham que lidar com aquelas coisas que estão para morrer ou que precisam ser preservadas então assim o Tarabagrapada também é uma energia eu estou falando muito dele por quê? porque no Purva vem aquela parte da revolução em o Tarabagrapada já vem uma revolução continua mas é um pouco mais sobre tá ok a gente está vendo que tudo está desmoronando então o que a gente tem que preservar e aquilo que for escolhido aquilo que for preservado aqui nessa fase de Júpiter e o Tarabagrapada isso dentro da vida de vocês vai durar muito mas depois de uma certa perda então não é que ah então Júpiter vai entrar em o Tarabagrapada eu vou perder alguma coisa especial para mim não não é para a gente começar a surtar mas ele vai ensinar certamente a gente a entender a lidar com o luto o luto nesse sentido de encarar a dor não fingir que não existe tá então o Tarabagrapada não é um nakshatra fácil ele é de pessoas normalmente ele traz um apreço pela perfeição pela ética é ele traz dependendo de onde ele estiver tá um Júpiter em o Tarabagrapada vai fazer com que a gente se preocupe muito com a ideia de ética porque ele é orientado para fazer as coisas por conta da idade de uma maneira aparentemente mais honesta então mesmo que o efeito não seja tão positivo ele vai vir com verdades ele vai vir assim a intenção dele é verdadeira a intenção ali é expor algumas verdades não estou dizendo que quem tem esses nakshatras no mapa é uma pessoa que só fala verdades tá não estou dizendo isso mas vai lidar com as lições disso assim como mula e ardra também tem que lidar com essas situações de fazer as coisas pela verdade quando não faz pela verdade acaba recebendo uma punição então todos os nakshatras trazem uma mensagem todos os nakshatras trazem uma lição e eu vejo também muitas pessoas que tem esse nakshatra presente guardam sim aquela questão das nadas a parte do veneno que é assim olha eu sei o quanto eu sou bom nisso aquela pessoa foi privilegiada mas eu sou muito melhor eu entendo essa energia e com certeza o período de Júpiter vai ser favorável pra vocês que tem essa energia só que também é uma lição desse nakshatra entender o equilíbrio entre você saber que você é bom e você saber falar que você é bom e você saber que você é bom mas fazer por outra pessoa se você vai fazer por outra pessoa a pessoa sempre vai levar o nome por você então não é que você tá preso na energia desse nakshatra é sempre uma lição assim como as pessoas que tem muitas coisas em áreas tem como lição não entrar no sistema de virar um mini ditador é muito simples tudo tem um grande benefício como eu falei se você tá vivendo um momento de dúvida tem um grupo um trabalho em grupo pra ser feito e ninguém tem coragem de expor a opinião a pessoa que tem muita coisa em áreas a chvine crítica vai falar talvez essa pessoa não tenha tanto tato pra falar mas pelo menos ela falou o que ela tem que fazer aprender a ter tato e a pessoa que tem muitas coisas em posições que são muito empáticas que se preocupam muito com a opinião do outro tem que aprender a se colocar já tem a educação ali a maciez então tem que aprender a se colocar não jamais eu vou usar astrologia pra ficar sugestionando um comportamento jamais a gente tem que usar assim ah eu sou de touro por isso que eu gosto de comer não então não precisa usar astrologia de uma maneira séria pra muita gente vai falar assim ah mas astrologia e seriedade na mesma frase é se você vai na Índia é muito sério se você estuda se você se propõe mesmo como autoconhecimento é muito sério sério é o que você leva a sério então assim eu tenho a minha questão com astrologia que é você pesquisa se conhece não é pra você ficar usando de moleta pras decisões que você toma então vamos lá em 1963 o John Kennedy ele foi assassinado né então o presidente foi assassinado Júpiter em o Tarabadrapada quem matou ele foi uma pessoa que morou ali uns dois anos na União Soviética tá então a pessoa morou dois anos quis voltar para os Estados Unidos e foi misteriosamente aceita de volta então não vou dizer a pessoa provavelmente tinha orientações de pensamento marxista sim foi o que eu vi das minhas pesquisas mas não tem provas de que essa pessoa esse assassino trabalhava para a União Soviética em algum nível não existem ligações concretas ainda que dizem isso então não se sabe se a pessoa agiu sozinha mas tem muitas teorias você pode pesquisar a sua e acreditar na que você quiser o que eu estou mostrando é simplesmente o assassino dele também tinha Júpiter em o Tarabadrapada então essa pessoa ela já nasceu com orientações um pouco mais revolucionárias com orientações ali nasceu no ambiente capitalista então Júpiter em o Tarabadrapada fez com que essa pessoa tivesse uma aprendesse com coisas mais dentro daquele ambiente revolucionário o que é revolucionário dentro do ambiente capitalista as ideias as ideias de orientação mais marxistas então seja ali o socialismo barra comunismo tá então essa pessoa ela tinha essas orientações e ela matou uma pessoa que tinha simbolizava ali um poder capitalista em 1998 eu já falei foi a crise lá da Rússia comentei aqui no começo do vídeo em 1975 a gente teve mesmo o fim da guerra do Vietnã o Vietnã do Norte de orientação comunista e o Vietnã do Sul não e aí a gente teve o que? a retirada das tropas americanas de lá aos poucos e o sucesso do Vietnã do Norte então o sucesso entre aspas estou limitando e aí de novo você se você quiser ir a fundo no tema faça suas pesquisas o que eu estou trazendo? só a visão para a gente de que as energias elas ficam mais favoráveis para as orientações como eu falei que são mais rebeldes dentro daquele modelo que a gente estava vendo ali do capitalismo uma coisa importante também em 1951 a gente também teve a primeira lei ali contra a primeira lei para punir inibir atos racistas em 3 de julho de 1951 a gente teve ali a primeira lei para inibir atos racistas punir porque um ano atrás a gente teve a apresentação de uma grande dançarina e antropóloga que foi a Caterine Dunham ela se apresentou no Teatro Municipal em São Paulo e ela foi se hospedar no Hotel Esplanada e foi barrada por conta da cor dela e aí ela uma antropóloga muito consciente especialista em danças africanas ficou obviamente abismada até porque se tem se tinha se tem uma ideia de que o Brasil não é se tinha uma ideia de que o Brasil não era um país racista então para ela deve ter sido um choque bem grande ter recebido esse tipo de comportamento de atitude ela se colocou e aí a gente teve em 3 de julho no momento também do Júpiter ali em Peixes essa aprovação dessa primeira lei aqui então também mais uma coisa que mostra assim olha aquilo que sempre foi dito como normal mesmo de uma maneira velada cai em Júpiter em Utar abadrapada tudo aquilo que que precisa de uma reorganização de uma revisão um fim de ciclo do tipo assim o que não dá mais para aguentar vai cair então sempre são momentos que envolvem uma um passo um passo para uma profunda mudança mesmo que depois a gente vai continuar os ciclos eles continuam por isso que nada fica ali para sempre depois entra Júpiter uma postura mais de ditadura que eu falei aí volta para aquilo ali não nós vamos defender algo que sempre sempre foi assim ninguém nunca reclamou sempre foi assim funcionou funcionou para quem para algumas pessoas específicas mas de qualquer maneira é isso é sobre isso aqui as os trânsitos aí também em 2010 né de 2010 a 2011 a gente tinha também os presidentes Lula e Dilma então também falei uma área mais polêmica de se tratar de se falar mas também está ali numa era Júpiter em peixes tá mesmo que depois tenha outros momentos com outras energias então é para muitos vai ser um momento em que muitas desigualdades serão tratadas revoluções serão feitas e aí algumas boas outras talvez não boas por quê? porque nenhum Natchatra vai falar se uma coisa é boa ou se é ruim ele vai falar do que é favorável e é o que eu falei para vocês durante o Júpiter em o Tarabhadrapada é mais favorável que as situações revolucionárias pensamentos que mais ali causas sociais um certo pensamento mais do nível da antropologia do nível da sociologia ganhe um destaque especialmente as partes místicas também tá então não é só como seria talvez um bem um momento de mula mas um Júpiter em Sagitário mas aqui também ganha espaço aquelas orientações mais místicas o interesse por magia de repente as pessoas vão pesquisar muito sobre sobre práticas mesmo coisas que são assim muito antigas e que a gente não tem mais não tem mais uma conexão tão grande tá então a Nantaxecha é uma conexão total aqui do mundo que a gente vê o 3D com o completo com o todo com o universo então também terão muitas experiências transcendentais como eu falei o que eu acho legal desse período é o momento que as pessoas vão aprender a se escutar mais então por exemplo a gente tá vivendo uma fase de uma energia muito forte de crítica né então orava em crítica o que que acontece nada para a gente começa uma coisa pá deu um errinho corta tá conheci alguém gostei porque a pessoa espirrou do meu lado corta a pessoa é tal a gente corta é cortado não tem paciência tem uma agressividade ali mas falta tato então quando o Júpiter ele entrar em o Taramadrapada as pessoas elas vão se orientar mais a pensar no que que permanece o impacto legal é por exemplo pensar no amor mesmo que em cenários extremos então eu vejo muito né assim tem muita gente que fala eu não gosto de aprender pela dor né se puder me poupar me poup pois é se a gente fizer uma reflexão bem grande e a gente conseguir evoluir sem passar pela dor legal eu passei por muitas dores passo ainda mas o que eu posso pra aprender com os meus erros do passado os erros dos outros já e poupar erros que eu possa vir a ter melhor então Júpiter e o Taramadrapada o que a gente puder se desapegar tá daqueles pensamentos imediatos daquela vontade já mais agressiva de julgar julgadora o que a gente conseguir ali realmente deglutir pensar refletir sair descer do salto o Taramadrapada é mergulho é descer do salto é ver enxergar mesmo a sociedade como ela é não tem nada a ver com ver a titra que é ver as coisas por um prisma mais bonito de desejar uma perfeição pra meia dúzia de pessoas e pra maioria da população zero perfeição o Taramadrapada é energia aditiva a gente vai se conectar vai ter uma empatia maior vai se conectar na via positiva pensando assim o que sobra o que eu preciso levar da minha vida é um carro é uma casa é de fato essa pessoa que não tem faculdade não quero saber essa pessoa que mora não sei onde então não vou me conectar com essa pessoa então em o Taramadrapada Júpiter em o Taramadrapada vai ensinar pra gente muito sobre empatia de um jeito bom se a gente já fizer o nosso papel de reflexão ou de um jeito difícil se não fizer porque o Taramadrapada lida com morte e com morte massiva também então assim como alguns outros nakshatras por isso que depende de quanto por isso que algumas pessoas que já tem essas energias um pouco mais no mapa já estão habituadas a viver o que é isso aqui então podem ter menos impacto destrutivo quem está mais acostumado a viver uma vida mais equilibrada se for um equilibrado porque é verdadeiro legal mas aquele equilibrado que esconde problemas que não enfrenta pode ter mais dificuldade nesse trânsito então agora vamos falar um pouquinho sobre o trânsito desse planeta aqui de Júpiter por mapa né no mapa por casas então para quem tem para quem vai ficar com o Guru na casa 1 é claro que vai ser o momento em que as pessoas vão pedir orientação para você em que as pessoas vão minimamente perguntar como que é a sua vida e aprender com a sua história porque o ascendente ele vai dizer a nossa história mesmo a nossa Lua já falei bastante a Lua ela tem a ver com quem a gente é de uma maneira bem ali instintiva é como a nossa cabeça funciona agora o ascendente ele vai falar a nossa vida às vezes você por exemplo veio com o ascendente em Grohine e tem uma vida mais ali às vezes bem voltada a pessoas que são mais tradicionais que lidam com dinheiro trabalham em bancos ou enfim mas você tem uma Lua em Árdra sua cabeça ali revolucionária então nem sempre a nossa o que bate aqui dentro combina com a vida que a gente vive tal que a gente vive ou que a gente admira então o Guru em cima da Casa 1 vai fazer com que as pessoas tomem aqui muitos vão aprender com a sua existência em si então mesmo que você não seja um professor uma professora mesmo que você não seja uma pessoa que orienta normalmente você vai viver um ano inteiro de orientação você literalmente pode engajar às vezes você faz uma coisa diferente mas nesse ano aqui nesse trânsito que vai entrar você vai ficar vai ser convidado convidada para falar da sua vida para se colocar para dar palestras ou para ser visto como uma referência visto com respeito se você tem o Guru na sua Casa 2 se você vai viver esse trânsito aqui aqui pode ser um momento de sorte não sei como é o seu mapa pode ser um momento de sorte mas de novo depois de uma certa dificuldade então de repente você é uma pessoa que vem vivendo ali muitas dificuldades financeiras e aí nesse período do Guru em Tarabhadrapada você pode até de uma maneira inesperada ou de uma maneira estranha de uma maneira não ortodoxa receber uma certa ajuda você pode literalmente para algumas pessoas pode ser a entrada de um parceiro na vida porque é Júpiter que a gente está falando um parceiro que às vezes é um apoio financeiro ou de uma pessoa uma figura paterna que pode te apoiar financeiramente também então é a ideia de um certo apoio mas é um apoio de uma pessoa mais excêntrica de uma pessoa muito inteligente mas de uma pessoa que assim tem uns momentos às vezes aparece às vezes sobe então não é uma pessoa que dá para você controlar que dá para você prever quais são os passos se você vai viver o Júpiter o Guru na sua casa 3 aqui é o momento que pode aparecer uma certa interferência do tipo você vai estar fazendo um curso e aí por questões que não estão não cabem ali no seu controle pode ser que tenha que mudar mudar bruscamente de um tipo de curso para outro que você saiba de uma orientação que para você é muito melhor aqui realmente o que vem na minha cabeça é a palavra descobrir uma certa verdade então durante todo esse período aqui de 13 de abril de 22 a 24 de fevereiro de 2023 você vai mudar muito algumas das suas atitudes a casa 3 é uma casa de atitude de força é uma casa de exercício também exercício físico então pode ser que você tenha assim uma certa transformação como eu falei às vezes é uma transformação super positiva que vem super fácil às vezes é uma transformação do tipo olha você precisa se movimentar você precisa se mexer senão uma questão de saúde ele pode não ficar tão boa mas de qualquer forma é o momento em que você pode fazer uma amizade com uma pessoa que te orienta muito com um professor uma professora é o momento que você realmente pode aprender com uma figura importante e que essa pessoa vale a pena não não menosprezar essa pessoa porque é um guru que está entrando na sua casa 3 então é como se você tivesse para perto de você uma pessoa que tem muito conhecimento mas vai estar ali do lado como se fosse um amigo ou uma amiga se você vai viver o guru na sua casa 4 aqui pode ser o momento que você faça uma grande viagem que você realmente fique um tempo fora fique um tempo morando numa outra casa não é uma flutuação para sempre o guru ele é pesado então assim você pode ter que mudar de casa ou pode mudar para uma outra cidade um outro país mas fique permanentemente fique por uma longa data nesse período às vezes um ano uma outra coisa pode ser que você tenha justamente que dividir a sua casa com uma figura que retorna imagina que você de repente está um tempo morando com alguém mas essa pessoa está viajando essa pessoa fica muito tempo fora então tem um retorno dessa pessoa para dentro da sua casa para dentro do seu lar e também é importante porque é alguém que volta depois de muito tempo em distância alguém que aparece na sua vida mas novamente é uma pessoa que acaba te dando ali muitas orientações para alguns eu acho que não vai ser para todo mundo tem quase uma questão de acolher alguém sabe uma pessoa refugiada ou uma pessoa que vai precisar do seu suporte é uma pessoa de peso mas que de alguma forma precise do seu suporte então também vai ser um ano ali que você vai com certeza usufruir muito dos conhecimentos dessa pessoa mas ao mesmo tempo você vai ser um suporte para uma pessoa assim bom se você tem o guru na sua casa 5 também é uma posição que pode trazer uma espécie de engajamento o guru ele faz um aspecto por terceira casa então ele está aspectando aqui de uma certa forma a casa 7 ele pode trazer uma pessoa importante se você olhar com outros posicionamentos também de qualquer forma a casa 5 é uma casa belíssima ela fala de conhecimento ela não fala de informação ela não fala de de interlecção ela fala de conhecimento coisa que é assim que está até às vezes já cravada no nosso peito que a gente sabe de alguma maneira então fala muito de conhecimento espiritual esse é o momento durante esse um ano todo que você pode com certeza acabar fazendo um grande curso de alguma prática que você valorize muito então alguma prática que pode ser esotérica algo mesmo que faça com que você dentro da sua crença dentro da sua prática se conecte com a ideia de Deus durante esse um ano porque está em outra madrapada pode iniciar esse desejo por conta de um certo sofrimento ou se você já tem essas energias bem alinhadas pode iniciar simplesmente porque você vai ver alguém que te instiga alguém que vai ser colocado uma pessoa colocada ali na sua frente que vai te instigar essa vontade de conhecimento se você tem um guru aqui dentro da sua casa 6 durante essa etapa de trânsito uma coisa que pode acontecer é que o seu pai ou uma figura paterna porque pode ser um padrasto pode ser uma pessoa que você considera como um pai como um mentor fique um pouco ali doente ou realmente você tem uma conexão isso aqui para alguns pode ser de fato alguém que seja descendente de alguém que já esteve em guerra então de repente uma figura paterna sua um avô já participou de alguma guerra de algum conflito e tem muito para ensinar ou de qualquer forma você pode aprender muito sobre as guerras sobre campos de batalha e de uma maneira excêntrica como eu falei às vezes você não vai aprender pelos livros às vezes você vai aprender literalmente com vendo alguma coisa específica ou estando participando então aqui para quem por exemplo trabalha com enfim não sei quem que poderia nessas condições mas às vezes alguém que tem vontade sabe aquele tipo de pessoa que tem vontade de ver conflitos de perto então aqui você pode ou de fato ver um conflito de perto ou você pode conhecer alguém que viu um conflito de perto e tem algo muito importante para falar ao mesmo tempo pode ser uma posição que traga uma grande transformação numa figura paterna da sua vida essa figura paterna pode sofrer uma grande transformação espiritual pode passar por uma experiência de transcendência às vezes simplesmente vai ser uma experiência com a emasca às vezes vai ser uma experiência de quase morte às vezes é só uma morte do ego e aí você recebe uma desculpa um pedido de desculpa de uma pessoa que você não imaginou antes se você tem o guru na sua casa 7 esse também é um grande posicionamento o guru aqui na casa 1 casa 5 casa 7 pode trazer para você uma pessoa com quem você tenha um grande compromisso então às vezes mais de uma o guru na casa 7 às vezes deixa a gente um pouco deixa a gente um pouco ali será que eu me comprometo com essa pessoa ou com aquela outra mas é porque é um momento de decisão então um guru na sua 7 pode trazer uma pessoa que realmente entra na sua vida para ficar para fazer um grande acordo com você se não for por exemplo se você já é uma pessoa que tem um relacionamento você não está nem um pouco preocupado preocupada com esse assunto pode ser simplesmente a entrada de fazer de entrar num negócio junto com uma pessoa da sua família com uma figura paterna algo assim e novamente de uma maneira excêntrica e revolucionária então às vezes o tarabadrapada também tem muito a ver o tarapurva e o a gente vai seguir para a rebate depois que já é um pouco a recompensa disso mas tem muito a ver com coisas que a gente cava no chão coisas que a gente descobre que estavam escondidas então às vezes você vai fazer um acordo e vai precisar ver muitas coisas que estavam escondidas com essa pessoa com quem você vai fazer um acordo ou você vai ver assim você vai pensar gente eu não entendo essas pessoas com quem eu tenho que negociar são pessoas muito excêntricas muito difíceis de entender então isso também é algo que pode acontecer para quem vai viver o guru aqui dentro da casa 8 esse é o momento que também você pode de fato lucrar com coisas que são como reviravoltas às vezes você vai lucrar com algum momento de dificuldade então eu vi uma piada esses dias de uma pessoa que precisava ir no DETRAN só que para fazer a prova precisava de ter calças e a pessoa foi de bermuda e aí do lado tinha uma casa de uma pessoa alugando calça então o que eu estou dizendo às vezes você vai ter uma ideia que para você vai ser assim nossa essa ideia uma solução em meio à crise e essa ideia pode fazer você lucrar bastante substancialmente porque a gente está falando de uma casa que fala de banco agora é o tarabadrapada então lembra tem que ter uma certa postura ética o que eu quero dizer não vai ser aquela ideia de um lucro de um marketing só por marketing tem que ter uma verdade sua envolvida para ter essa sorte aqui por conta do nakshatra que vai passar aí mais para o final o grego aqui já pode ser um certo lucro de alguma coisa que envolva alimentos bebidas se você tem o guru dentro da casa nova em o tarabadrapada aqui é o momento que você de fato vai começar um curso de nível superior você vai se comprometer num nível mais como eu falei ali algo que envolva que sai só do nível técnico e não é algo também que é aquela coisa só de uma inspiração que você vai fazer de uma maneira solitária você de fato pode acabar se inscrevendo num curso ou numa formação que envolva todos os temas de o tarabadrapada algumas pessoas podem se interessar por recursos que estejam purva e o tarabadrapada recursos que estejam debaixo da terra nossa eu vou entender sobre cristais vou entender sobre líquidos eu vou entender sobre mesmo combustíveis isso tudo pode fazer com que você esse trânsito pode fazer com que você de fato entenda profundamente esses assuntos num outro nível pode simplesmente fazer com que você engate também numa longa jornada aprendendo sobre experiências tântricas transcendentais é a astrologia também mas é a astrologia mais prática o tarabadrapada é uma astrologia menos técnica e mais da vivência e pode fazer com que você acabe encontrando essa ideia de algo que tem um nível uma pegada mais de nível superior que tem uma filosofia mas ao mesmo tempo tem uma vivência tem uma prática então aqui de fato é bem forte um guru na casa 9 com essa ideia de engajar num curso de nível superior se você tem o guru dentro da sua casa 10 aqui pode mostrar a ideia de que se você trabalha numa empresa essa empresa ela pode ter grandes mudanças de comportamento mesmo que a gente saiba que às vezes a gente começa assim a empresa muda de comportamento mais no papel começa a ter um monte de como é que a gente chama isso campanhas para ter uma ligação com minorias campanhas para ter uma mudança na estrutura então a gente sabe que muitas vezes isso acontece mais no papel mas aqui o guru em peixes dentro de uma casa 10 vai fazer de fato com que você viva um ambiente que é mais voltado para aquelas pessoas e para aquelas situações que normalmente não são escutadas então pode ser assim se você é a pessoa que tem uma dificuldade em aparecer você vai ter o seu momento para aparecer mais se você conhece aquela pessoa que ninguém nunca ouviu a opinião dessa pessoa no seu ambiente de trabalho essa pessoa ela vai falar vai ser escutada vai ter um momento ali ao mesmo tempo pode mostrar também que você esteja num ambiente no qual terá uma uma demissão massiva uma revolução uma empresa compra outra pode ter uma coisa nesse sentido também agora tudo depende de como você vai estar como essas influências estarão no seu mapa a ideia é quando a gente tem trânsitos que envolvem essas energias mais de Shiva é a gente acreditar não é ficar parado mas é acreditar que toda toda fase mais turbulenta chega numa fase mais equilibrada que às vezes a gente precisa de um movimento às vezes a gente precisa de uma chacoalhada por mais que quando a coisa está acontecendo às vezes a gente fica sem show se você tem o guru dentro da sua casa 11 também é uma posição de sorte financeira eu diria assim mas ao mesmo tempo vai ter aquela questão é uma sorte só que talvez você ganhe uma quantia de dinheiro inesperada e aí você se veja você você mesmo você mesma queira fazer doar uma parte dessa quantia isso é com você mas o Tara Badrapada fala sobre em partes eu aproveito essa abundância e em partes eu entrego junto com Purva o Tara e Revati são lugares que acabam doando muitas coisas ao longo da vida então ter um guru ali nesse trânsito acaba fazendo com que você aqui sim talvez aprenda sobre ciência política se você já sabe legal mas talvez você se interesse mais ainda e vai aprender mesmo que você seja uma pessoa que detesta por exemplo ideais marxistas pode ser um trânsito que você queira aprender até pra refutar ou pra amar ou pra odiar mas talvez você aprenda isso essa é a questão essa é a ideia então pode ser até que os seus amigos que o seu ambiente de que você se você é uma pessoa que não gosta dessas energias você pode se sentir repelida porque esse assunto vai ficar forte pra você nos ambientes coletivos se você já gosta vai ser um momento em que você vai ver até de repente perto dos seus colegas uma figura política importante que tem esse tipo de ideal perto de você se você tem o guru na sua casa 12 esse trânsito ele vai ser um trânsito que durante esse um ano ele vai te preparar pra algo importante tá então tudo que você aprender nesse período aqui com revoluções que terão dentro da sua vida pessoas que vão amigos que vão embora pessoas que vão embora porque não concordam com você todas essas questões aqui revolucionárias tá de ter que lidar com inimizades vai ser um momento pra você se preparar que aí né depois é lá em 21 depois 22 de abril de 2023 é que depois de tudo isso que você viveu num momento maior de reclusão intelectual é que você vai ter ali o seu momento de brilhar tá o seu momento de aparecer o seu momento de comandar então todo esse momento aqui de guru na casa 12 vai trazer pra você uma uma vontade de um isolamento maior você vai ver pessoas como eu falei vai ter que lidar com pessoas que vou colocar como inimigas mas é lógico que não necessariamente é essa inimizade nesse sentido literal mas vai ter que lidar com uma sensação uma sensação de que você não sabe ainda se você tá no seu espaço você não sabe ainda se você tá no seu lugar a não ser que o seu regente da casa 1 esteja lá junto com o guru tá então a não ser que tenha outros planetas outras posições que te coloque mesmo em sintonia com a sua casa 12 agora um guru na sua casa 12 vai fazer com que você lide com alguns enfrentamentos e algumas perdas mas lógico não são perdas negativas é aquele momento que a gente tem que fechar pra balanço e que a gente tem que se preparar pra uma nova batalha a gente tem que se preparar pro momento que vai seguir que seria ali quando o guru entrar na sua casa 1 isso eu tô falando mais no sentido de orientações gerais tá mais coletivas e de ideias ideologias então não tô dizendo que você vai perder todos os seus amigos que você vai não mas só aqueles essencialmente que não combinam que os valores ou os ensinamentos não combinam com os seus aí pode ter de fato aquela coisa de passar numa peneira e aí depois é que entra o seu momento então eu diria pra você estudar ficar estudando mais no low profile ficar ali lendo muito com detalhe pra que você não faça nada de uma maneira negativa pra você mesmo né e pra que quando chegar o seu momento você também se coloque da melhor maneira possível de uma maneira justa e depois de muito estudar depois de muito aprender tá então assim é essa foi a minha análise eu espero que vocês tenham um excelente momento desse trânsito e que acima de tudo a gente consiga cada vez mais fazer análises não enviesadas fazer análises que não não façam com que a gente fique buscando muletas por questões ali né por enfim nenhuma questão mas especialmente pela astrologia porque a gente tente levar cada vez mais de uma maneira séria um grande beijo que a gente não façam que a gente se vê Obrigado.